Lúcio 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 A Bíblia Não tinha nem deixo de cofa não Rá a Bíblia Hoje tem que me lançar ao seu forte Rá a Bíblia A Bíblia Se te queres estar marmas Aença a maú e na recorde marondas E a linha também é Nessa manha se o telefone O que é que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Eu não ia com suíça de luz Eu não ia com a terra Eu não ia com suíça de luz Eu não ia com suíça de luz Eu não ia com suíça de luz Eu não ia comigo é isso que você quis dizer Eu não ia com isso Eu não ia com eles Apenas o almoço